E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, dia 13 de junho de 2021, dia de Santo Antônio, é o casamenteiro. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo o glitch da gente está criando veículos especiais modedes e ao mesmo tempo vou mostrar como salvar, exatamente, alguns canais já postaram aí, mas para quem não viu ainda, vou estar mostrando neste tutorial. Olha só galera, muito importante, só dá para salvar 5 veículos, exatamente, esses veículos que estão aqui na relação, é os que dão para entrar dentro da Los Santos, os outros 3, infelizmente, tem que passar para o amigo e depois o amigo vai te passar. Olha só que eu trouxe este Ruiner 2000, que eu vou estar mostrando fazendo modedes e salvando o mod que a gente vai estar fazendo. A gente vai precisar aqui da Arena War, estamos numa sessão de convite e vamos precisar da ajuda de um amigo. O amigo já está na sessão e agora vamos para o passo a passo do amigo, tá galera. Neste método, tá galera, vai ser um pouco diferente do que eu trouxe fazendo os caminhões lá do galpão, porque para fazer aqui na Arena, eu tentei várias vezes hoje e não consegui. Então, o amigo vai ter que adicionar lá na Social Club este serviço, que é o COF, é o mesmo de estar fazendo a duplicação, tá? Vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Olha só, ele vai chegar aqui na bancada do telefone, aonde dá a opção para ele, né? De serviços de telefone, ele vai colocar a setinha da direita, rapidamente ele vai pular para cima do lobby. Olha só, já pulou, tá? Ele vai acessar aqui o serviço do wallet e vai solicitar um veículo. Olha só, vem na garagem, solicita um veículo. Galera, colocou no gancho, coloquem... É, contem dois segundos. Eu vou colocar em câmera lenta, olha só. Colocou no gancho, contei um, dois, tá? Então, é isso que tem que acontecer. Eu coloquei em câmera lenta para vocês terem a noção. E aí, o personagem vai cair no limbo, ok? Ele já está bugado inteiramente. Agora, ele abre o menu de interação, venha nas opções aqui de ocultar e deixa todos os serviços personalizados para ele trafegar pelo mapa. Olha só que agora ele vai ter que ir lá para a arena, onde eu estou. Então, ele vai entrar em qualquer lobby, ok? E assim que ele chegar lá no lobby, galera, ele vai ficar preso. Exatamente. Olha só. Agora, voltando para a minha parte, que estou aqui na frente da arena, eu vou fazer a mesma coisa. Vou procurar qualquer lobby ou serviço titânico mesmo, vai dar certo. Mas como eu tenho este lobbyzinho aqui na porta, eu vou entrar. Vou vir aqui, ó, convidar todos da sessão. E o amigo vai receber o convite lá, tá, galera? Olha só, agora a parte do amigo. Ele vai receber o convite ali, ó. Ele vai apertar o option, ou vai em comandos, ou vai em amigos, tá, galera? Aqui, ó. E vai me procurar. E vai juntar-se ao jogo. Olha só. Juntar-se ao jogo. Ele vai ficar nessa tela. Voltando para a minha parte, é só sair do lobby, tá, galera? Olha só. Eu saí do lobby. E agora, é só o amigo confirmar todos os alertas aí. Olha lá, galera. Ele vai confirmar o primeiro alerta e confirma o segundo. E aí, ele já vai aparecer aqui na minha frete, ok? Simples e fácil a parte do amigo, tá? Agora, galera, olha só. Eu vou devolver esse Ruiner 2000 lá para o depósito, porque a gente vai fazer ele mod, tá? Então, eu vou vir aqui, devolver. E o amigo vai ficar aqui fora. Eu vou entrar lá para dentro da arena, como se fosse o mesmo método que eu trouxe anteontem, tá, galera? Olha só. Vamos entrar em qualquer veículo. A gente não vai perder este veículo. Vamos acelerar, tá? E um detalhe agora, tá? Como a gente bugou lá na arena, o melhor, o amigo, então eu tenho que deixar aqui, ó, veículos, acesso a veículos a passageiro. Porque se ele entrar no motorista, ele vai desbugar, ok? Então, veja só que ele vai entrar pelo lado do passageiro, ok? E eu, novamente, vou voltar lá para dentro da arena. Galera do Xbox, tem que tentar fazer o método que eu trouxe salvando o Phantom Edge aí. Ou melhor, fazendo o Phantom Edge, ok? Vamos entrar num Elege RH8. A gente também não vai perder este veículo. Olha lá a opção de setinha da direita. Então, setinha da direita e option, setinha da direita e option, setinha da direita e option. Façam isso aí umas três ou quatro vezes e fiquem segurando o option, tá, galera? E a gente tem que movimentar o veículo, tá? Até a saída aqui, ó, porque eu vou estar travando as portas deste Elege. Olha só, vou colocar aqui como se fosse o Glitch de Duplicar, né? Aqui tá legal. Triângulo, olha só. Tá spawnando. Vou chegar aqui na porta de saída. Triângulo novamente. Tá tudo ok. Agora é pra valer. Chego na opção de sair. Triângulo e X ao mesmo tempo, galera. Vai dar uma piscada. É porque deu certo. Ok? Chegamos aqui fora com o Elege. Agora, galera, é hora. Vou apertar o menu de interação. Vou me aproximar um pouco aqui. Aperto o menu de interação. Venho em veículos e solicite o veículo lá do galpão. No meu caso, eu vou solicitar o Phantom Edge, mas o que virá será o meu Ruiner 2000, porque a minha vaga está bugada. Então, eu solicito. Esperem uns 10 a 15 segundos para que o amigo saia do veículo, tá, galera? Tem que esperar um tempinho aí. Ok? Olha só que vai pegar a placa do meu Ruiner 2000. Este é Lege assim que o amigo sair do carro. Já saiu? Então, pegou a placa do meu Ruiner. Agora é hora da gente fazer a baguncinha básica. Exatamente. Pois agora é hora que temos que modiar o veículo, galera. Exatamente. Primeiro, temos que fazer a bagunça até que a polícia chegue e nos mate, né? Para que o veículo seja apreendido. Então, estou dando uma acelerada dessa parte. Ok? Olha lá. Veículo apreendido. Então, vamos fazer o esquema. Vou abrir o menu de interação e vou solicitar primeiro o meu Avenger. Ok? Vou ver aqui a assistente, né? Para ver se está tudo ok, tá? Abro o menu de interação e vamos devolver novamente, ou melhor, devolver o Avenger. Assim que eu devolver o Avenger, eu vou no Terrorbyte. Olha só. Fico em cima na opção. Apareceu a opção. Solicito e vou na atendente. Olha só. Solicito. Atendente. Rapidamente. E fico spawnando o X até que seja cobrado o dinheiro do seguro. Tá, galera? Olha lá. Agora, a gente não faz nada. Olha só que o meu Ruiner já está aqui perto. Tá, galera? Olha só. O que a gente tem que fazer agora para salvar o veículo? Vamos próximo de qualquer Los Santos. Eu vou entrar no job aqui, ó. Da Los Santos do centro. Tá? E vamos seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Eu sugiro para que vocês fiquem na sessão com o amigo para fazer na sequência. Tá, galera? Olha só. Confirma o primeiro. Cancela o segundo. Entro novamente no job somente para que o veículo venha até a gente. Ok? Agora, prestem atenção, galera. Assim que a gente estiver entrando na Los Santos, apertem o option ou start. Olha só. Agora, ok? Já pode cancelar. E agora tem que ser muito rápido. Eu vou chamar o Terrorbyte porque é o que vai passar a tunagem para o meu Ruiner. Rapidamente, eu vou colocar a setinha da direita para entrar no menu da oficina. Olha só. Solicito, setinha da direita, venho em blindagem e fico em cima de qualquer blindagem. Assim que o veículo pegar o mod, tem que fazer a modificação. Olha só. Rapidamente, tá, galera? Galera, que senão o menuzinho vai sumir. Ok? Coloquei em câmera lenta para vocês terem a noção. O menuzinho desaparece. E rapidamente o veículo já é modeado e salvo, galera. Insanamente muito top. Ok? É, galera. Tá aí. Dá para salvar cinco veículos lá do galpão. Os outros três, infelizmente, tem que passar para o amigo e o amigo depois passa para a gente. Mas já é alguma coisa, né? Já são cinco veículos que a gente consegue salvar sem precisar da ajuda de um amigo. E ficou muito top esses meus veículos lá do galpão, modéstia à parte. É, agora vamos devolver o Terrorbyte ou Avenger ou o Centro de Operações Móvel. O que vocês estiverem utilizando aí. O veículo vai desaparecer, né? Obviamente que ele vai voltar lá para o galpão, né? E aí é só a gente solicitar novamente. Abra o menu de interação, veículos e solicite aí o veículo especial lá do galpão. Já está completamente. Dá para fazer massivo? Dá. É só voltar para a arena e continuar lá da arena. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal sempre mais por este mundão lá fora. É, galera. Like no vídeo e um ótimo início de semana. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.